Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Como passaram esse sábado? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Descansaram? Eu espero que sim, tá? Coloca aqui nos comentários como que foi esse sabadão de vocês, tá certo? Eu quero saber para entender como que é o seu dia a dia, como que é os seus finais de semana, isso é muito bom, tá bom? Vamos compartilhar sempre as nossas experiências, ok? Pessoal, no vídeo de hoje eu trago informação boa para vocês, hein? Então fica comigo até o final, eu vou falar com vocês sobre um assunto muito importante e também sobre o 14º salário, governo pode definir, tá bom? Então fica aí comigo que eu já quero te contar tudo sobre o que está acontecendo, ok? Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, se inscreva. Todos os dias eu trago conteúdos novos e importantes a todos vocês. E também não se esqueça do joinha, pessoal. O joinha é muito importante. Você ajuda o canal, mas você está ajudando outras pessoas, tá bom? Somente colocando um joinha, o YouTube entende que esse assunto foi bom para você e entrega para outras pessoas. E aí você está colaborando, tá certo? Bom, como eu disse, o governo pode definir 14º salário, gente. Fica comigo que eu já vou te contar tudo sobre esse assunto, tá? Antes disso, eu quero falar com vocês sobre um outro assunto que é muito importante. O dinheiro caiu na sua conta? Sim ou não? Com certeza vocês devem estar se perguntando, que dinheiro, né? O banco vai te avisar. É na hora, hein? Coloca aqui nos comentários se o banco te avisou que caiu o dinheiro na sua conta. Sim ou não? Mas eu vou explicar bem detalhadamente o que é isso, pessoal. Gente, é um serviço que a maioria dos bancos disponibiliza. Muitos dos bancos disponibilizam isso de forma gratuita, ou seja, você não tem custo nenhum. E isso pode prevenir muitas situações. Eu vou contar uma delas que aconteceu comigo, tá? Então não saia do vídeo para que você não perca a informação. Pessoal, vocês podem cadastrar o celular de vocês para que o banco possa te avisar de qualquer transação que seja feita na sua conta. Se você recebeu um depósito, você recebe uma mensagem avisando. Se o pagamento caiu na conta, você recebe uma mensagem sendo avisada. Se também saiu algum dinheiro, ai, passei o cartão no débito, você vai receber a mensagem. Então, gente, é um serviço de extrema importância e que ajuda demais, tá? Vocês vão entender melhor porque eu vou contar o que aconteceu comigo. Mas antes disso, você já deixou o joinha? Lembrou? Pessoal, se não lembrou, não tem problema. Coloca agora, tá? Mas deixe como hábito, pessoal. Entrou no vídeo, já coloca o joinha, tá bom? Pessoal, o que aconteceu comigo? Há um tempo atrás, tá? Eu estava trabalhando. E aí, o que aconteceu? Eu recebi uma mensagem no meu celular dizendo que foi efetuada uma compra, né? Tinha passado no débito e o valor de 268 reais. Mas, neste dia, eu estava no trabalho. Eu olhei a mensagem e falei, mas se eu estou aqui trabalhando, como que eu passei alguma coisa? Por quê? A mensagem? Ah, mas não foi algo que você passou? Não, a mensagem é na hora. Por isso que eu coloquei pra vocês, o banco vai te avisar. É na hora. Na hora que você passa, concluiu a compra, chega a mensagem pra você. E aí, eu estranhei. Eu falei, bom, eu estou aqui no trabalho. Eu não usei o cartão. O cartão está aqui comigo. Como que eu passei alguma coisa agora? Não passei nada, né? O que eu fiz, pessoal? Pedi autorização pra que eu fosse até o banco pra verificar o que estava acontecendo. Nisso, cheguei na agência, pedi pra falar com o gerente e saiba o que aconteceu, gente. O meu cartão, era da poupança ainda, hein, pessoal? Foi clonado. Clonado. Não sei dizer em que estabelecimento, em que lugar que conseguiram clonar o meu cartão. Mas, infelizmente, ele tinha sido clonado e havia sido passado num local que eu nem frequento. É uma galeria aqui na cidade, onde tinha um caixa 24 horas e a pessoa foi lá e sacou esse valor de R$268, tá? Mas, por que que foi importante o SMS? Eu fiquei sabendo na hora e eu tive tempo pra correr na agência e já pedi o bloqueio, tá? Pra que não fosse mais passado nada na minha conta e também pedir o ressarcimento para o banco. Por quê? Quando o seu cartão é clonado, o banco tem que te ressarcir, tá? Então, a importância do SMS, pessoal. Se você ainda não tem esse serviço, procure o seu banco, porque hoje, como tem muitos bancos, né, os bancos digitais, eu, sinceramente, não sei se são todos que fazem, mas a grande maioria sim. Então, cadastre o seu celular pra que você possa receber mensagens, tá? Do banco, tudo que acontecer na sua conta, seja a conta corrente ou a conta poupança. Como eu disse, no meu caso, foi uma conta poupança que aconteceu. Então, você pode sim ser ressarcido, você pode prevenir um estrago maior, porque às vezes você pode ter perdido o seu cartão da conta, que é cartão de crédito também, né? E aí, o que que eles fazem? Quando eles conseguem clonar, eles já vão passando muito, tá? Então, se você não tiver a mensagem pra te avisar, você não tem tempo. A hora que você for ver, aí, já estouraram com tudo, já acabaram com tudo. E aí, até você receber do banco, porque também não é tão rápido assim pra receber, tá? Demora um tempo pra você receber. Então, pode te atrapalhar aí no seu dia a dia. Então, cadastre agora mesmo, tá, pessoal? Agora. Agora, entra no aplicativo. Quem tiver acesso aí ao aplicativo do banco, entra agora e cadastra, tá? Pra que você não perca isso daí, pra que você não esqueça depois. E fala, ah, depois eu vou ver. Esse depois passa, porque o dia da gente é corrido, né? Então, faça agora. Agora, se não tem o aplicativo, vá até a sua agência bancária e pede ao gerente pra que cadastre o seu celular, tá certo? Agora, vamos falar sobre o nosso décimo quarto salário, pessoal. O décimo quarto salário, o governo pode definir. Pode, tá? Vocês entendem a diferença dessa palavra? Sim ou não? O governo pode definir. Será que ele vai definir? Será que ele quer definir, pessoal? Isso é o que está o grande problema, tá? Por quê? Nós precisamos realmente continuar o nosso trabalho, tá? No governo está acontecendo N problemas. E aí, o que ele vai dar prioridade? Aquilo que realmente está impactando, tá? Então, se nós não mostrarmos para o governo que realmente o décimo quarto salário é importante, é necessário, você acha que ele vai definir o décimo quarto salário? Eu acho que não, né? Mas, ainda temos tempo, porém, precisamos de reforço, precisamos ser mais persistentes, tá? Mostrar para o governo Bolsonaro de que realmente vocês estão precisando e que vocês não tiveram ajuda em 2020, e 2021 a situação está crítica, tá? Tem pessoas aí passando muitas dificuldades. É o seu caso? Coloca aqui nos comentários para mim. Você está passando dificuldade? Tem pessoas que estão sem energia? Tem pessoas que estão sem água? Tem pessoas que estão passando dificuldades até mesmo para comer, gente? Então, vamos colaborar, tá? Vocês tiveram um empenho muito bom. Meus parabéns, novamente, em cobrar o doutor Luizinho. Doutor Luizinho, procurem no Instagram. Doutor Luizinho, ele é o presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. Ele tem o poder de pautar, tá? O nosso projeto de décimo quarto do deputado Pompeu de Matos. No Senado, nós temos o do senador Paulo Paim. Cobrem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tá? Por quê? Os dias estão passando e as coisas não estão avançando como deveriam. Então, vamos apertar. Vocês viram o auxílio emergencial. Saiu por quê? Pressão popular. Todo mundo pressionou e a coisa saiu do papel. Tá bom? Então, eu conto com a ajuda de vocês. Bora cobrar o doutor Luizinho. Bora cobrar o Rodrigo Pacheco pra que realmente a coisa possa acontecer e mostrar ao governo que realmente décimo quarto salário em 2021 é necessário. Tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês, tá, pessoal? Compartilhem, porque mais pessoas podem nos ajudar. Tá bom? Então, tá certo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.